E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo canal, como vocês vêm acompanhando aí os vídeos aqui no canal, eu estava fazendo aqui uma creche aqui para os porquinhos, aí já postei até um bocado de vídeo aí passo a passo, aí hoje é o dia da inauguração, trouxe eles para cá, eles estão aqui, já estavam aqui com o comedor, já comeram um pouco de ração, estão aqui deitados, aí aqui, como aqui é bem ventilado, está entendendo, à noite, está ventando bastante, aí eu coloquei essa caixa d'água aqui, caixa d'água velha, que eu estava usando até para os ganhos lá, chocar aí embaixo, a ganha. Aí coloquei ela aqui, botei um forralho embaixo, aí de noite eles damos lá dentro, damos lá dentro quentinho, não tem problema nenhum, baixa essa lona aqui, a outra lona que está aqui também, subiu ela, passo o dia, passo a noite aqui, eles tracados sem muito frio daí, não passa frio nenhum, porque o frio, para você perder um leitão é novo é ligeiro, modo frio, aí sem passar frio assim, dá para elevar. Eles estão aqui, estão usando aqui, já estão sujando, tem um que está coisando um pouco mole, está com um pouco de diarreia, vou dar um remédio a eles. É isso aí, olha, a creche ficou boa, ficou bom o problema, como eu disse, é um pouco vento e o sol à tarde, mas o sol eu vou comprar um sombrete para colocar aqui, vou comprar um sombrete, é porque aqui em Cachoeirinha eu não achei não, fui em um bocado de canto, casa material de construção, casa de ração, mas não encontrei não, talvez eu compro na internet, me disse que tem sombento do UNA, mas para mim sombento do UNA é só buscar isso e é bocado, se trouxer alguém que vinha, sei lá para cá, ou fosse estar aqui para lá, era bom. Aí pronto, aí o pessoal está dizendo, falando que não vai dar certo aqui por conta das fezes, que vai acumular lá embaixo, que era para fazer o piso. Mas só acumula se você não limpar, você limpando ali uma vez a cada 3, 4 dias ali, você limpando não vai acumular nada. E aqui, essas que ficam aqui, fica o restinho aqui, tá vendo? Eu limpo todo dia, limpo bem cedo e de tarde, não deixa acumular não. Só acumula se não limpar, se não limpar vai acumular, tá vendo? Aí muita gente vai fazer lama, vai ficar fedendo, vai trazer doença, tá vendo? Mas só se você não limpar, né? Você limpando não vai ter problema nenhum. Porque não tem como você, vamos dizer, criar um animal e passar ali 4, 5 dias sem limpar uma baia. Aqui, ó, limpei, limpei ontem, depois vou mostrar para vocês. Eu limpei ontem, ontem de manhã, ontem de manhã não, ontem de tarde. Eu vou mostrar agora de manhã como é que está para vocês verem. Deixa eu fazer um negócio aqui. Aqui, ó, limpei ontem, ó, a bagaceira aqui está dando. Aí agora eu vou buscar água, eu vou lavar tudo aqui agora, ó, tá vendo? A bagaceira. E o que foi limpado ontem? Foi limpado ontem. Aí agora eu vou fazer a limpeza. Para vocês verem, o que está ruim aqui é para subir, que eu vou fazer até, de fazer uma escadinha desse lado aqui para me subir. Como você pode ver, ó, sombra boa aí. Aí só lá para de tardezinho mesmo, é que o sol bada, né? Só lá para de tarde mesmo. De manhã tem um solzinho, mas é até ali, ó, umas 9 horas e para. Que é um solzinho de manhã, assim não vai prejudicar muito eles não, é até bom. Aí quando é a hora dessa aqui, ó, acho que é umas 10 horas mais ou menos, eles já estão com sombra todinha aqui, ó. Estão comendo ali, ó. Aí eu disse, eu separei eles para cá, mas ainda não está terminando aqui não, tá vendo? Ainda vai ter pelo menos mais um ou dois vídeos aqui ainda. Vai ter o vídeo instalando os negócios d'água, instalação de água, e depois vai lá quanto eu gastei tudo aqui, beleza? Como a gente está perguntando quanto eu gastei, depois vou fazer essa conta, porque não fiz essa conta ainda não. Aí pronto, estão aqui comendo. O comedor ali é bom demais, mano. Vou falar para vocês, é um negócio em caro, mas facilita bastante. Então eu botei ali, ó, ração. Pronto, botei um bote de ração ali. Isso ali ainda vai passar mais ou menos ali uns dois dias, não precisa botar ração, tá vendo? Não precisa estar tirando, botando. E a perca é pouca. A perca é pouca aqui. Aí tem água. Só falta mesmo aqui no início, já é chuva. Também tem um pouquinho de água de peixe bebê ali. Fica ali como o dia todinho, tá vendo? Como o dia todinho até a noite, eles estão comendo aí. Aí aumenta bastante. Aí eu vou até pesar eles. Pesar esses dias aqui, vou pesar eles, e vou ver quantos quilos eles vão aumentar em um mês aqui. Aí eu vou separar a linha da amora também. Eu não sei se eu vou deixar isso tudo junto ou vou separar aqui. Eu vou colocar isso tudo junto logo, para ver. Colocar isso tudo junto. Aí qualquer coisa, se eu ver alguma diferença aí, se alguma doer, se alguma coisa. Não acho que não vai doer, não, porque os da amora também estão saudáveis. Eles estão saudáveis, os da amora. Aí se eles começarem a abrigar também, eu faço a portinha ali, porque ainda falta fazer a portinha ainda, né? Falta fazer a portinha. Porque como eu trouxe um novo reprodutor, é o presente da baia lá. Aí eu coloquei isso para cá. Aí faltam alguns ajustinhos disso. Falta botar água, o sombrete, e a portinha daqui só, se não me engano. E também a extração elétrica, porque aqui está na extensão. Mas, por mais, para deixar que era necessário. Passei óleo na madeira, até para aumentar a durabilidade dela. Ela não vai ficar preta por enquanto, por conta que a madeira é nova ainda. Aqui, questão de sujeira aqui embaixo. A ração que cai, as galinhas comem. As galinhas comem a ração que cai. E sujeira, por enquanto não tem nada. Por enquanto não tem nada. Como eu disse? Você limpando ali, pelo menos, no máximo ali, uma semana no máximo aqui, pode deixar aqui uma semana no máximo para limpar. Entendeu? Mas eu quero limpar aí pelo menos, aí a cada três, quatro dias, eu quero dar uma limpada aqui. Dessa maneira eu vou tirar daqui. Essa aqui eu vou usar um pedaço. Esses barrotos eu vou usar, que eu vou colocar a caixa d'água. Tá entendendo? Aí o que vai dar um pouco de... Coisa lá não tem os bebeduros, né? Que vai molhar um pouco. Aí eu vou tentar, porque eu acho que não vai ter como não, não tá movimentando os bebeduros não. Mas eu... Aí caso, como eu disse, também se começar a fazer lama, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma tauba, mais ou menos aqui uns 10 centímetros, uns 10 centímetros daqui, e vou encher de areia. A areia, provavelmente eu coloco umas pedras também. Tá entendendo? Coloco uma camada de pedra, uma camada de pedra embaixo, mais ou menos uns 5 centímetros de pedra, e coloco uma camada de areia. Aí pronto. Aí a água que descer ali vai... A água, a urina, descer ali vai... Não vai fazer lama, e as fezes a pessoa vai tirando, tá entendendo? Vai tirando aquelas fezes secas. Aí não vai ter problema nenhum. Por isso que eu deixei aqui alta, tá entendendo? Deixei aqui alta. Aqui tá com 80 centímetros, aqui embaixo. Dá pra eu andar aqui... Andar não, né? Dá pra eu me arrastar aqui e limpar. 80 centímetros. Pra facilitar isso e ficar longe do chão, tá entendendo? Aí a questão da madeira, o pessoal disse que vai apoderar rápido. Aqui é meio difícil, galera, apoderar assim, tá entendendo? Por conta que aqui é bem quente. Assim, pra alguma região aqui é bem quente, né? E chove pouco. Aí no tempo de chove é só você colocar um pouco de óleo aqui no pé dela. Óleo. Vai infiltrar lá no buraco, não vai poluir nada. Bota ali e pronto. Dura bastante. Quer usar o pene das casas do pessoal aqui, é tudo feito com esses barrotes, entendeu? Dura bastante mesmo. Aqui é uma madeira boa. E você cuidando aí, tratando ela com óleo queimado. Vai durar bastante. É isso aí. Aí foi a inauguração. Eles estão aqui comendo. Estão aqui comendo. Aí depois eu vejo se eu consigo comprar outra lona diferente, sabe? Outra lona. E vou ver o que eu faço aqui pra fazer tipo uma briga aqui pra eles também. Por conta do frio. Mas a caixa aqui tá resolvendo demais. Foi uma ideia boa danada. Eles dormam ali dentro, no quentinho. Não tem problema nenhum. É isso aí. Graças a Deus. Trabalhada. Uma trabalhada boa. E deu certo, né? Deu certo. Graças a Deus tá aí usando. Agora eu vou instalar água. Vou ver se eu separo o filhote da mora pra cá. Já veio. Vem se acostumar aqui. Já estão com... Já estão perto de 40 dias. Já passaram já. É isso aí, galera. Quem gostou, se inscreva no canal. Deixa o like. Lembrando, como eu disse, em breve eu estaria trazendo um vídeo mostrando quanto eu gastei, beleza? Falando quanto eu gastei. Falando quanto eu gastei aqui com tudo, beleza? Agradeço a todos aí que vêm acompanhando. E é isso aí. Qualquer dúvida aí é só deixar aí nos comentários. Eu tô com... Graças a Deus eu tenho... Essa semana eu vou ter mais tempo pra responder. Já respondi um bocado já. Porque a outra semana é fevereiro. A outra semana foi a correria pra fazer isso aqui rápido. Mas é isso aí, galera. Se inscreva no canal. Vocês podem ver aí. Tudo comendo. Bebendo água. Passa o dia todinho aí comendo. Da fome, come. Bebe água. Vai comer de novo. É isso aí. E aí.